Item 9, processos 48.500, 20.99, 2011, 31 e 21.00, 2011, 27. Recurso administrativo interposto pela TESA do Prevê, na Energia S.A., em face dos despachos 4.112 e 4.113 de 2013 da SFG, mediante os quais as centrais geradoras eólicas Euros 1 e Euros 3 não foram declaradas como aptas à operação comercial. O diretor relatou o doutor José de Rosa. Contra os despachos 4.112 e 4.113, ambos de 2013, mediante os quais a SFG não declarou as centrais eólicas Euros 1 e Euros 3 como aptas à operação comercial, a DESA, W, Energia S.A., interpôs recursos no qual alegou que em julho de 2011, submeteu a ANEL o pedido de alteração de características técnicas das EOLs citadas, motivado pela mudança do número de aerogeradores. Ressaltou que, em setembro de 2013, solicitou reconhecimento da condição dos parques eólicos aptos à operação comercial, dado o atraso nas instalações de transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida por essas usinas. Questionou também a posição da área técnica de não declarar apta à operação comercial, em virtude do fato da implantação da usina não estar em conformidade com os parâmetros técnicos dos respectivos atos de autórgão. E ponderou ainda que a inércia da administração pública impediu a regularização das autórgões previamente à conclusão das obras do empreendimento de geração. Com amparo nessas alegações, a recorrente solicitou a revisão da decisão proferida de modo a reconhecer as EOLs com apto à operação comercial a partir de setembro de 13, 11 de setembro e 30 de setembro, respectivamente. Em julho de reconsideração, a SFG decidiu manter a integralidade da decisão constante do despacho 12 e 41 e 13, ambos de 2013. Em 15 de janeiro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso contra despacho que não declarou apta à operação comercial de unidades geradoras. O fundamento utilizado pela área técnica para essa não liberação foi o não atendimento das condições estabelecidas na portaria de autorização. Não houve um questionamento formal à Procuradoria a respeito desse assunto, mas à primeira vista parece ser uma questão de fato, então a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato administrativo. Cumpre observar inicialmente que estão presentes os recursos interpostos nos despachos, os requisitos de admissibilidade na medida em que interpôs no prazo legal. Em setembro de 13, a DESO solicitou reconhecimento de conclusão das obras das eólicas Euros 1 e Euros 3, sendo encaminhada a documentação, visando atendimento à lista de verificação, constando o anexo 3 do despacho 21, 17 e 12. Destaca-se que a energia proveniente dessa usina foi negociada no daelão de reserva de 2010, com a entrega prevista a partir de 2013. Pelo fato de que as instalações de transmissão necessárias para o escoamento da energia produzida por esse empreendimento de geração, a subestação João Câmara 3 encontra-se com o seu cronograma de implantação atrasado. A DESO solicitou a declaração de apta à operação comercial, sendo que essa declaração, por força do dispositivo estabelecido no SER, enseja o recebimento de receita fixa e o afastamento da obrigação de entrega de energia. Em virtude dessas repercussões comerciais, a ANEL definiu um conjunto de requisitos para que uma determinada usina possa ser declarada como apta à operação comercial. No caso das eólicas, a SFG baseou-se nas análises em diversos documentos, contrato, declarações, licença e registro fotográfico. E no resultado da fiscalização de campo realizado pela Agência Estadual em 18 de nove de 2013. Conforme apontado na nota técnica 93 de 12 de 2013, a SFG manifestou que, apesar da execução física da usina ter sido concluída, trais de empreendimento não poderiam ser considerados aptos a entrar em uma operação comercial, por não atender ao item 2.1 do checklist constante do anexo 2 da Resolução Normativa 583, que determina que a implantação seja executada de acordo com as características técnicas constantes do ato de autógrafo. Antes de avançar para a questão da incompatibilidade entre a implantação da usina e os parâmetros técnicos definidos no ato de autógrafo, merece ser discutido o aspecto da conexão das centrais eólicas. Por conta do acesso de 28 parques eólicos na SE João Câmara 3, de responsabilidade da ETN, a EP desenvolveu estudo que resultou num layout de sete entradas em linha, o que exigiria o agrupamento de usinas para promover a conexão física com as instalações da transmissora. Tal arranjo, desde a sua concepção, foi objeto de discussão entre os agentes de geração, sendo que a proposta definitiva de acesso está em fase de instrução dentro da ANEL. Cabe salientar que, em virtude dessa indefinição, essa questão foi sorteada, acho que é o doutor Reiv, como que vai ficar a definição das entradas por cada conjunto de parques. Cabe ressaltar que, em virtude dessa indefinição, o contrato de conexões de transmissão celebrada entre a DES e a ETN não apresenta especificações de entrada técnica da entrada de linha das eólicas. Por causa dessa questão, ressalta a SFG que a linha de 138 referente às eólicas apresenta três torres não montadas, apesar do material necessário para a execução das estruturas faltando, encontra-se no pátio. Por não ser possível saber com exatidão a posição dessas torres, dada a discussão a respeito das entradas de linha da subestação, a DES aguarda a definição desse caso para concluir as obras. Segundo a SFG, essa parcela a ser concluída é pouco relevante, pois a distância entre a última torre montada e a subestação, João Câmara 3, é de apenas 450 metros. Em razão dessas características, mostra adequada a posição da área até considerar finalizadas as obras de implementação das usinas. Portanto, o ponto que remanesce foi o apontado pela SFG como impeditivo para declarar as usinas aptas à operação comercial, refere-se exclusivamente ao fato de a implantação desse parque ter ocorrido em desacordo com as características técnicas constantes dosados de autórga. De acordo com as respectivas autórgas, elas teriam 20 aerogeradores de 1.5 megawatts cada, totalizando 30 de capacidade instalada. O que a DESA efetivamente implantou foi um arranjo para cada usina de 19 geradores, sendo 4 aerogeradores de 1.5 e 15 de 1.6. Ou seja, a capacidade instalada de cada um dos parques permaneceu inalterada. Por causa da alteração no número de aerogeradores, houve uma mudança de layout, de modo que algumas torres tiveram a sua coordenada geográfica alterada em relação ao arranjo original. Tal mudança exige, por parte da ANEL, uma análise a respeito do possível interferência desses parques eólicos em outros empreendimentos de geração já otorgados e que se localizam naquela região. Cumpre salientar que o pedido formulado pela DESA de alteração das características técnicas tem previsão e de talice. Nos termos do item 14.14 do edital 05 de 10, as alterações das características técnicas de empreendimentos habilitados pela EPE poderão ocorrer após a otorga da autorização por solicitação da autorizada ou da administração pública. Essas alterações técnicas podem envolver números de unidades geradoras e capacidade mínima instalada e deverão estar submetidas previamente à avaliação e anuência da ANEL e devem observar as seguintes condições. Não implicar na redução da garantia física e comprometa o quantitativo de lotes negociado para o respectivo item e estar em conformidade com o licenciamento ambiental. Segundo a documentação apresentada pela DESA, os requisitos acima dos estados são atendidos. Embora a DESA, quando do início das obras de implantação das usinas, no segundo semestre de 2011, tenha formalizado o pedido de alteração de características técnicas, verifique-se que esse processo ainda não foi concluído, um motivo pelo qual se mostra necessário analisar as razões desse descompasso. Observando os documentos juntados ao processo da otorga das usinas, verifique-se que a DESA apresentou o pedido de alteração de características técnicas em julho de 2011, nos termos da resolução 391. Entre as informações prestadas, encontra-se o relatório de certificação das medições anemométricas, que revela que a redução do número de aerogeradores de 20 para 19 não afeta a estimativa de produção anual de energia desses parques. Em agosto de 2011, a SCG informou que a DESA, a DESA que eu cumprimento aos requisitos da resolução 391, foi parcial, sendo apresentada na ocasião a lista de documentos de continuidade ao processo. Tal solicitação foi atendida ainda no mês de agosto, dez dias após o pedido da SCG. Em setembro de 2011, a SCG namorou a nota técnica 324 e 325, em que tratou o pedido de alteração do sistema de transmissão de interesse restrito das eólicas, não sendo incorporado na ocasião o pedido de alteração do número de aerogeradores. Em janeiro de 2012, foi emitido o ofício circular 12 da SCG, em conjunto com a SFG, por meio do qual foi solicitada as diversas empresas detentores de autógrafo e autorização para a implantação de parques eólicas, e o envio de informações georreferenciadas de cada projeto, de modo a contribuir com a análise de eventuais interferências entre as centrais geradoras eólicas. A DESA submeteu os dados solicitados em março de 2012, sendo que tais dados foram encaminhados ainda em março para a SGI, de modo a verificar a eventual interferência dos parques vizinhos. Em março de 2012, a setembro de 2013, não se verifica nos autos nenhum documento da SCG a respeito do pedido de alteração do número de unidades geradoras das usinas. somente em setembro de 2013, a SFG, por meio do Memorando 564, informou à SCG que a DESA ingressou o cumprimento de reconhecimento de conclusão de obras de implantação dos referidos parques eólicos, motivo pelo qual foi solicitada a SCG informar sobre a situação análise do pedido de alteração das características técnicas. Ou seja, nós ficamos aí um ano e meio sem nada aqui dentro da agência de movimentação sobre o assunto. Em outubro de 2013, a SCG informou à ADESA que a análise do processo de alteração de características técnicas estava suspenso devido à ausência ou inconstância de documentação. Nesse momento, a área técnica declarou a necessidade do empreendedor de atualizar certidões de irregularidade fiscal e submeter ficha técnica atualizada. Tais solicitações foram integralmente atendidas em 12 de 11, ou seja, 12 dias depois. Em 8 de 11, a SGI por meio da nota até 483 concluiu a análise dos dados georreferenciados, sendo manifestada a opinião que a alteração dos layout das usinas decorrendo da mudança produz interferência nos parques eólicos do Morro dos Ventos 3, 4 e 6. Contudo, a área técnica fez ressaltar o que o layout original já apresentava em sua proposição com esses parques. De posse com a manifestação da SGI e a SCG, em 14 de 11, solicitou à ADESA a apresentação da declaração de ciência da implantação do parque eólico, a exigência atendida pela interessada em 26 de 11. Assim, 29 de 11 e 13, a SCG emitiu a nota TEC 410 e 411, mediante a qual concluiu a análise dos pedidos de alteração das características técnicas e encaminhou a MME. Ora, do relato desse processo de alteração de características técnicas eólicas, constato-se que mesmo com o empreendedor atendendo com prontidão a solicitação da ANEL, a conclusão desse processo no âmbito da agência ocorreu 28 meses após a formalização do pedido de alteração dos números geradores dessa usina, ou seja, um prazo que definitivamente está longe do razoável, ou mesmo aceitável. A DESA, desde o início do processo de implantação dessas usinas, manifestou sua opção por alterar o número de unidades geradoras. A alteração é essa, muito frequente entre os agentes responsáveis nos parques eólicos. Em outras palavras, o empreendedor sempre adotou postura diligente no aspecto de buscar regularizar perante o poder concedente. Entretanto, essa agência não foi capaz de conduzir a análise desse pedido em prazo adequado, a ponto de essa análise ter sido praticamente retomada em virtude do preio do agente de reconhecimento e conclusão de obra. É importante destacar que, ex-colegiado, nos casos das eólicas Areia Branca e Mar e Terra, decidiu autorizar o agente de geração a celebrar contrato de uso, e de conexão, bem como modelar as usinas no âmbito da CCE, sem que o processo de alteração de características técnicas tivesse concluído. Tal decisão teve o condom de evitar que essa questão de regularizar o A de autógrafo resultasse em prejuízos para os agentes envolvidos. Vale também lembrar que a própria SFG liberou a EOL Mar e Terra para operação em teste anda a publicação da portaria da MME, que regularizou os parâmetros técnicos dessa usina. Esse tipo de decisão permite inferir que as eólicas citadas seriam liberadas para a operação caso a SE João Câmara III estivesse disponível. Logo, não declarar esse parque óleo como hábito de operação comercial significa transferir para o agente de geração o risco associado ao atraso do sistema de transmissão, na medida que os efeitos comerciais do cenário com e sem sistema de transmissão são diferentes. Portanto, considerando os precedentes desse colegiado e as decisões da SFG, e, de fato, que definitivamente não cabe a 10 da responsabilidade de o processo de regularização do áudio autógico não estar concluído, mostra adequado superar esse aspecto e assim permitir a SFG declarar como hábito de operação comercial sem atendimento do item 2.1 do anexo da resolução 583. Tendo em vista que o atraso da implantação da SE João Câmara III e o disposto da subriclável 5.12 do ser atrelado a aseólico reconhecimento de hábito de operação comercial de forma retroativa, conforme ato a ser publicado pela SFG, em seja o pagamento da receita e venda no âmbito do processo de liquidação financeira relativa à contratação de energia de reserva. Quanto ao dispositivo, diante do exposto e do que conta dos processos, voto pela emissão de despacho conforme o minuto anexo para conhecer do recurso administrativo interposto pela DESE no âmbito e no mérito da parcial provimento de modo a afastar o item 2.1 do anexo da resolução 53 do rol de requisito a ser atendido pela recorrente para fins de obtenção e declaração de hábito à operação comercial das Euros 1 e Euros 3. E voto ainda por determinar a SFG que reavalie com maior brevidade possível a liberação de hábito e a operação comercial desses parques, tendo em vista a decisão do afastamento do item 2.1 da resolução. É o voto. Em discussão? Eu acho que me escapou que aonde você transcreveu aqui esse item que estaríamos afastando aqui, o 2.1 está em algum ponto aqui. É de uma resolução normativa ou de um despacho? É resolução? É, 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 aí é um anexo, né? É um anexo da resolução. Pois é, ele está transcrito em algum ponto de seu voto? Não, não está, não está transcrito. Na verdade, ele diz o seguinte, que ela tem que estar, é, com as características que foram feitas as alterações aprovadas, tá? Em linhas gerais é isso, né? Você pode... Pode, pode... Coloca lá. Oi? Mas está na decisão, né? Não, não, eu quero saber como está, como está... No anexo. Qual é o texto do anexo que nós estamos afastando? Você tem aí isso aí? Tem, tem ali, ó. Pode, pode ler aí. Eu só não transcrivi o anexo. Não, pede para ele ler lá. Ou você lê. Bom dia. O texto do anexo fala basicamente sobre um aspecto de verificação se a implantação do empreendimento ocorreu como estava previsto na outorga. O item 2.1. Implantação foi executada em acordo com as características técnicas constantes do ato de outorga? Basicamente, essa é a redação do item 2.1. Do anexo 2 da resolução 53. Pois é, aí a proposta, então, eu gostaria que para a SFG reanalisar e não checar ou não precisa, no caso específico, averiguar se o ato de outorga foi observado. É isso? Não. Ela foi, ela verificou que não está de acordo. Isso. quer dizer, como ela construiu, não está de acordo, mas ela pediu lá atrás, há muito tempo, em 2011, que alterasse para o projeto que ela construiu, pelo que efetivamente está construído. Nós demoramos 28 meses para chegar e mandar para o Ministério essa solicitação de autorização, ou seja, efetivamente, ela está construída e vai ficar construída em desacordo com o que está a outorga hoje. E nós tivemos, em outro caso que eu citei aqueles dois, que nós, embora tenha demorado esse processo, nós, mesmo assim, autorizamos a operação em teste para essa usina Maritea. Operação em teste. Sim. Mas e operação comercial? Já autorizamos algum? Não, mas é... Não, operação comercial não, mas nós não autorizamos de operação comercial. Essa aqui seria também, da mesma forma, em teste e depois de operação comercial. Não, mas o ato equivale à operação comercial. Exato. Exato. Aqui, só ver se eu entendi. Viu, Geraldo? Estou entendendo o seguinte. Nesse caso aqui, quando nós declaramos ato a entrar em operação comercial, ele surge os efeitos de uma operação comercial. Então, nós estaremos aqui, pela sua proposta de encaminhamento, autorizando a operação comercial, apta a entrar em operação, no caso equivale, de um empreendimento que ele tem a alteração de características técnicas que foram solicitadas, mas ainda não foram aprovadas. Pode ser que seja, pode ser que não seja aprovada. É isso? Claro, se ele teve que pedir, pressupõe que quem tem competência para aprovar as alterações, pode ou não aprovar. É isso? Na verdade, a nota técnica que foi encaminhada pela área que tinha obrigação de fazer análise, ela fez e concorda. Mas quem tem competência para aprovar é o Ministério, no caso. não somos nós. Sim, você queria... Não, de meia parte, não. Entendi. Mas eu, assim, no mérito eu tenho dúvidas, sinceramente. Eu não estou aqui minimizando a preocupação que você colocou, porque esse é um assunto que, inclusive, nós temos já encaminhado uma discussão para resolver essa questão das alterações das características técnicas. Porque ele está incomodando, de fato, muito. É, de fato, não está adequado. A gente sabe que, em alguma medida, em alguma medida, eu não estou querendo passar para ele a responsabilidade que não é dele, mas em alguma medida, quando a gente pede alteração de características técnicas, de alguma maneira, ele está se sujeitando a ter que aguardar uma resposta. agora, de fato, não é longe do razoável a demora que tem se levado. Eu não quero particularizar quem está, mas, assim, tem se levado um tempo, no meu modo de ver, exagerado. Enfim, essa é uma questão que nós já discutimos e entendemos que há espaço para melhoria do processo. Quer seja na habilitação, quem sabe, ser menos exaustivo na exigência da habilitação, para deixar uma margem de, uma flexibilidade maior do agente de ajustar, especialmente em eólicas, e quer seja na forma de instruir, de analisar e de decidir essa questão das alterações de características técnicas. O que eu fico aqui em dúvida é se é próprio a gente afastar uma exigência, que, inclusive, de uma questão que é de competência, no caso particular, do próprio poder concedente. Eu concordo, Romeu, essa é uma preocupação, mas, veja bem, se esse agente ou qualquer outro tivesse esperado um encaminhamento da ANEL, nós teríamos encaminhado agora, recente, para o Ministério, ele não teria construído, e vamos supor que o Ministério dirigente faça no prazo e fale, ok, eu concordo, a usina, a substração de João Câmara 3 está prevista uma etapa agora para julho desse ano e outra etapa para começo do ano que vem. Ele não teria tempo de fazer as usinas e nós estaríamos penalizando aí, sim, ele pela não entrada em operação do sistema, da usina, por um ato que nós falamos, olha, nós, tudo bem, você pediu, mas nós demoramos bastante para analisar. É bem difícil, viu, Romeu, de... Não é, não é simples, não. Não tem nenhum conforto com isso, não. Não, nem conforto de um lado nem do outro. Só que se eu compreendi aqui, nós tivemos o ato de outorga, aí o empreendedor construiu o parque, ele fez alterações técnicas, não mudou a potência. Certo, mas construiu, fez alterações técnicas. É, uma torre a menos. E tem uma torre a menos. Certamente as torres existentes têm uma potência maior do que a... Isso, é do jeito que eu citei, são cinco torres de 1.5 e o restante de... E ele, o empreendedor, o empreendimento ficou pronto e ele não pode se conectar à rede porque a substração está atrasada e agora o empreendedor requer que comece a valer o contrato. Exato. Um ponto aqui crucial para dirimir a questão seria o seguinte, nós temos dois momentos aqui desses leilões. O primeiro momento onde as alterações técnicas eram analisadas pela ANEL. Então nós temos aqueles editais que foram publicados, o certame foi realizado sobre uma regra, as alterações técnicas eram analisadas pela ANEL. Em um outro momento, essas alterações técnicas diante de portarias ministeriais, elas, digamos assim, essa competência agora é do ministério. Então o ministério que faz a análise dessa alteração técnica. Nesse caso específico, nós estamos em que cenário? Quando o leilão foi realizado, era ANEL ou era ministério? É 2010, era ANEL. Era ANEL? Depois, em 2013, que mudou isso daí. Por conta daquele problema daquela equipave lá que depois saiu dentro de uma portaria de diretriz a decisão do ministério de que qualquer ato de alteração de técnicas fosse encaminhado ao ministério. Então, é a posterior disso. Mas embora que, mesmo sendo a posterior, todos os casos estão sendo encaminhados ao ministério. É, agora já todos os casos foram emitidos pelo ministério. Só coloca assim, até para ter uma previsão do empreendedor, que essas alterações técnicas seriam feitas aqui na agência. O que poderemos desdobrar o entendimento que como o ato seria daqui, seria mais célebre. Agora, a gente tem um ato... Infelizmente, não foi. O atraso foi todo aqui dentro da agência. Os 28 meses foram todos dentro da agência. Foi dentro da agência. Quando saiu a portaria do ministério. Se a gente tivesse sido célebre, não teria alcançado essa nova portaria. E como não houve análise, saiu a portaria e logo estamos à vigência da nova regra e tivemos que mandar para o ministério. Exato. Eu, particularmente, eu não tenho aqui elemento para fazer essa avaliação assim. Claro que o prazo é absolutamente, no meu modo de ver também, longo. Agora, se o agente instruiu com todos os elementos essa parte, eu não tenho condições de saber, porque muitas vezes o processo demora, é fato, mas, às vezes, uma parte da demora se dá a uma insuficiência das instruções do processo. Mas se você observar ao longo que, de fato, o voto está bem detalhado nesse aspecto, toda vez que se pediu um novo documento, ele, num prazo muito curto, ele apresentava. O que fiquei preocupado foi aquela questão de quando encaminhou para uma área de georeferenciamento, demorou-se uma eternidade até que, se ele pediu como hábito, porque ele acabou, concluiu a obra, se a subestação João Câmara 3 tivesse entrado em setembro de 13, que era o que estava previsto, ele tinha entrado, porque foi em setembro de 13 que ele pediu como hábito, hábito em operação comercial, entendeu? E, de fato, a SFG encaminhou o pessoal para fazer a fiscalização, no caso aqui, com a agência conveniada, e concluiu que, de fato, a obra estava pronta. Apenas estava diferente da outorga, porque, e não poderia ser diferente, porque ele tinha pedido, ele tinha pedido essa alteração, Eu entendo o desconforto, e eu também estou bastante, eu me sinto bastante desconfortável com essa situação, não é fácil, não. Agora, eu estou preocupado e a gente também está penalizando um agente, um agente, que tomou as medidas, vamos dizer, de construir a usina, porque a preocupação, diversos casos nós temos analisado aí, que não se constrói nada, E a alternativa, não sei se você avaliou com o próprio agente, de concatenar isso com a entrada da linha. Mas agora está pronto, Romeu. Está pronto em termos, tem essa dúvida, para ele ser considerado da apta de entrar, temos que afastar um dispositivo da norma. A usina está pronta. Ok. Está pronta. Ok. Está pronta, mas em desacordo com o ato de outorga. Sim, mas a potência... Nós temos que acomodar uma alteração que foi solicitada, possivelmente será aprovada, mas ainda não foi. Então, na verdade, está pronta, em desacordo com o ato de outorga. Deixa eu ler um ponto aqui, que é no item 19. Para essa questão de autorização de crédito técnico, ele tem que atender duas situações. não implicar em redução de garantia física que comprometa o quantitativo de lote negociado no empreendimento e estar em conformidade com o licenciamento ambiental. Ele está conforme com isso daí. Ou seja, não se tem, vamos supor, não se vindo número em momento nenhum a não aprovação, porque ele cumpriu. Você tem a garantia física suficiente para fazer frente aos lotes e o licenciamento ambiental também não teve alteração, até porque diminuiu, se você diminuiu uma toa, inclusive a área de influência. E a questão da influência em outros parques é a mesma influência que já tinha quando de original ele participou no leilão. Eu concordo, Juroso, eu não discordo de que você está colocando, não, mas a minha preocupação é porque, assim, de uma maneira indireta, nós estamos contornando uma obrigação dele submeter e aguardar uma aprovação das características técnicas, porque nós estamos dizendo o seguinte, olha, porque eu tenho lá a minha convicção, nós, Anel, de que isso não vai, não são alterações que certamente vai levar a uma reprovação, nós estamos antecipando uma manifestação de outro, no caso, o poder concedente tem a competência de aprovar. Então, eu estou quase que contornando essa questão. Isso é que está... Vamos fazer o seguinte, Romeu, eu vou... Como nós encaminhamos em novembro de 13 para a MME, nós já estamos em março, eu acredito que... Vamos verificar, eu vou verificar junto a MME como é que está isso aí, eu vou retirar de pauta para me verificar isso aqui, como é que está, tá? Eu prefiro que aí a gente verifique com mais... Eu queria só um esclarecimento. Primeiro, é louvável a atitude aí do agente no sentido de não aguardar a decisão, até porque ele não mexeu em garantia, o fato de estar alterando a quantitativa precisa, evidentemente, ser aprovado. Isso já foi constatado. Agora, uma dúvida que eu tenho, eu queria que você pudesse esclarecer, é o seguinte, ele tem a responsabilidade de fazer a usina e depois tem a conexão da usina ao ponto da subestação. Exato. De quem é a responsabilidade dessa conexão? É da ICG ou é dele, do ICG? Não, a responsabilidade da conexão é dele desde que tenha o ponto destinado a ele. Como essa subestação não está pronta, essa ICG não está pronta, a subestação coletora João Cômer não está pronta, a CHES não terminou e como ela teve que ampliar, inicialmente, era uma subestação de um tamanho de, se eu não me engano, 900 MVA e até o final do ano nós autorizamos a CHES, a CHES não, daqui é a ETN, aumentar o dobro daquela subestação e não ficou definido como é que cada bloco de parques chegariam, que é o processo que está contigo, porque na verdade é o seguinte, são 28 parques que venceram o leilão, os vários leilões que vão se conectar nessa subestação e só tem 7 bens, ou seja, eles vão ter que se agrupar e é justamente essa indefinição de quem vai agrupar com quem e aonde que vai acessar que ela não tem como fazer nada, e até a subestação também não está pronta. Eu estou colocando porque eu estou com um caso não semelhante, mas guarda muito uma certa proporção e eu estou até promovendo amanhã uma reunião da CHES com o agente, porque o agente diz que está pronto, mas como ele tem a responsabilidade de entregar na conexão da CHES e aí eu estou considerando ele pronto quando ele chegar com a última estrutura lá e não tiver mais condições. É o caso, exatamente isso. Quer dizer, como falta 3 estruturas aí... 450 metros, não é 3 estruturas, é 450 metros. Sim, mas eu... Pode ser uma... Porque às vezes a posição você tem que andar com... Não, eu estou querendo evoluir, se for o caso, para que eu consideraria pronto mesmo quando ele ficar com uma última estrutura montada e aí nessa outra montada é só fazer o vão de conexão com a subestação, que a subestação não está pronta, mas pelo menos uma parte dele ele fez. O Reiv, ela está pronta, essa última conexão, essa última torre é em função apenas da posição que você, às vezes, pode ser uma ou duas torres, porque você não... Nesse caso específico ele não sabe onde que vai entrar, onde que vai ser o bem dele. Pode ser o bem onde que ele chegou ou pode ser um bem lá na ponta, você não sabe então ele não sabe onde que é. Essa questão... Aí eu... Veja só, eu não considero pronta não. Eu considero pronta... Mas é onde que ele vai levar, você me diz. Aí tem que sentar com a subestação porque ela vai ter que definir o projeto. a extremosa falou que não define. Ela falou que quem vai definir é a ANEL. É esse processo que está contigo. Você que vai definir aonde que cada um vai entrar. Pronto, então eu vou definir. Então, quando eu tiver definido, na minha avaliação é que está pronta. Porque veja só, se ainda falta uma parte, porque o... o objetivo do agente é o seguinte, é fazer a usina e a conexão. A usina está toda pronta, não tenho dúvida nenhuma. Agora, como a conexão não está pronta, a encomenda não está pronta. Está certo? Agora, evidentemente que a culpa pode ser da ETN, do que a gente fez a suciação. Agora, o conceito de pronta, pronta mesmo, na minha avaliação, por isso que o fato de você retirar é importante, porque a gente faz uma análise mais detalhada, está certo? Mas, é a preocupação que eu tenho com esse outro aí agora. Quer dizer, enquanto que a Chess, é tanto que nós estamos tentando conseguir uma alternativa provisória para que uma obra que a ímpice tem que terminar não vai conseguir terminar e no lugar da ímpice a gente faça a conexão. Aí ele está pronto. Ele estando pronto, ele estando gerando, eu estou colocando isso, evidentemente não tem nada a ver, mas aí era a minha dúvida se realmente, do ponto de vista de usina, terminou, está perfeito. Agora, como o processo é completo entre usina e uma conexão e a conexão não está pronta, aí eu acho que era bom dar uma revalida. Só fazer um registro aqui nessa discussão, até saindo um pouco do caso pontual, quem tem que construir as instalações de conexão é extremóis, não é isso? E extremóis, na realidade, é a Chess. Isso. Só colocar, seu diretor-geral, que não é possível uma... E aqui, eu faço um... ver o que a agência pode fazer, que nós estamos em 2014, essa licitação foi quando, Jurosa? Em 2010? 10. Uma licitação de 2010 e até hoje o empreendedor não sabe o ponto que tem que se conectar, em função de atrasos aqui na extremóis. Independente aqui, acho que foi uma boa decisão do Jurosa retirar para avaliar e precisar melhor essas questões do processo, mas temos um fato, um empreendimento listado em 2010 que já teria o ponto de conexão definido e exigido que ele empreendesse para se conectar, em 2014 não se sabe onde esse empreendimento vai conectar em função de atraso da Chess. A agência já tomou todas as providências cabíveis, inclusive tem um pedido na Advocacia Geral da União para que acione a Chess e que ela seja dada a causa responsabilizada por essas questões. porque acaba que de fato há uma insegurança muito grande que temos nesse processo. E você vê, volta e meia nós estamos voltando com um bloco de geradoras que precisam se conectar a essa subestação e não tem como. E no final da história nós estamos prejudicando são dois pontos, tanto o consumidor que tinha que estar recebendo e como o agente que fez a sua parte e também não vai receber. Essa equação não é boa, mas infelizmente temos que enfrentar o problema. Eu já desejava que se chegue a isso, as medidas foram tomadas para que agora as estações só ocorrem com conexão a não ser o A-5 que aí teria o tempo, mas ainda isso mostra que o negócio ainda não está bem aparado. Não está. Sem dúvida. Até essa, eu diria, anomalia que nós tivemos de criar do tal hábito a entrar em operação comercial já foi um remendo, eu diria, para de alguma maneira administrar essa situação absolutamente insustentável, realmente ter atraso do porte que nós temos nesse tipo de instalação, porque isso realmente gera, isso que nós estamos aqui discutindo, dedicando um tempo precioso, realmente envolve, realmente, os agentes de geração, consumidor. Então, é uma situação que algumas providências já foram tomadas, eu acho que está bem mitigado essa questão, a doutora André já fez menção, e nós também temos trabalhado naquela outra linha de colocar prazos de fato realistas, para que não haja uma estimativa de um prazo que não seja suficiente para a obra, mas aí, do lado do agente, o agente tem que realmente responder por aquele compromisso que ele assumiu ao assinar um contrato de concessão, porque tudo isso é administrar a consequência de não ter sido feito da maneira que deveria ser feito. Isso é uma situação que a ANEL tem adotado todas as providências no sentido de sugerir e incorporar melhorias nos processos, um deles que nós passamos a incorporar foi proibir o agente que está com um certo nível de inadimplência com seus compromissos de participar em leilão, isso já é fato, vários leilões, alguns agentes não puderam participar por isso, aperfeiçoar o prazo, essa questão das regras de conexão, e, para o que foi de alguma maneira descumprido, aplicar as sanções que compete a ANEL aplicar e até esse encaminhamento do processo para essa ação judicial. Mas, de fato, é uma situação absolutamente inconveniente que traz todas as consequências. Mas eu acho que, doutor Juros, acho que é interessante, então, você tira o processo de pauta e vai verificar essa parte da manifestação, e o doutor Reiv levanta um ponto que talvez valesse a pena também ser endereçado, porque esse era o outro ponto que, de alguma maneira, está presente no processo. Então, retirado o processo de pauta, próximo, próximo.